Com a realização do primeiro turno das eleições, já está definida a relação dos 40 deputados estaduais da próxima legislatura. Entre os 27 deputados que tentaram a reeleição para o parlamento catarinense, 24 saíram vitoriosos. Alguns deles aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual nesta primeira sessão após o pleito e ocuparam a tribuna para agradecer os votos e avaliar o processo eleitoral. Nós percorremos o Estado mais de 30 mil quilômetros, prestando contas do nosso trabalho e pedindo a possibilidade de retornar. Tivemos uma votação expressiva e foi um momento importante da democracia, a demonstração, por exemplo, da população descontente com o atual governo. O governador não foi ao segundo turno. O PL fez uma grande votação, elegeu um senador, seis deputados federais e 11 estaduais. E eu vejo que a casa também, vários colegas se elegeram a deputado federal, importante, e muitos vão retornar para continuar o trabalho de excelência que já tem feito. Nós fomos muito bem reconhecidos, Valnei Weber foi reconhecido nas urnas pelo cidadão catarinense, pelas lideranças, pelo povo em geral. Então tivemos aí um acréscimo muito bom da última eleição, onde tivemos 41,353 na outra, aumentamos mais de 10%, fomos para praticamente 46 mil votos. Então isso é muito importante, é gratificante, mas aquilo que eu tenho dito, a gente entregou muito para os catarinenses, muito serviço, muita dedicação, muita determinação e que se transformou em grandes resultados. A expectativa é continuar na mesma pegada, a mesma representatividade, as mesmas bandeiras. Nós temos alguns bons PLs ainda tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a nossa presença aqui é fundamental para a gente conseguir a aprovação. Continuamos trabalhando com muito empenho, com muita dedicação e quero agradecer no domingo, no dia da eleição, nós obtivemos 33.682 votos e a gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui, a todos que torceram, incentivaram, oraram, simpatizaram pelo nosso trabalho. Muito obrigado e vamos fazer muito mais, queremos fazer muito mais neste segundo mandato. Extremamente realizado, porque foi reconhecimento do trabalho que fiz aqui no Parlamento, também a força da Assembleia Legislativa como instituição, a questão dos respiradores que Santa Catarina acompanhou e foi de verdade um marco para o meu mandato. Estou muito feliz de receber uma votação expressiva, principalmente de ter sido o deputado que chegou aqui com o menor número de votos e que agora está aí entre as maiores votações da Assembleia.